Hoje de volta, queridos amigos e amigas, ou as espectadoras, aqui do nosso programa Encontro. O nosso encontro aqui vai ser quase que todos os dias, levando conhecimento, inovação, arte, cultura, entrevistas com pessoas de sucesso, e muito mais do que isso. Ordem e progresso, sim, ordem e progresso no nosso país. E nós só vamos ter tudo isso no nosso país, o país dos nossos sonhos, o país que todos nós, brasileiros e brasileiras, precisam, quando nós promovermos esses encontros de cultura, de arte. Agora eu lembrei da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras sempre foi uma academia empolgente, forte, de seminários, de encontros de cultura, fundindo várias culturas, palestras com intelectuais. E eu espero muito dessa casa de Machado de Assis. Eu não tenho... Tempos que eu não tenho frequentado a Academia, como frequentava antigamente, né? Mas a Academia precisa ser mais atuante, com mais ordem. Ordem no sentido de autógrafos, seminários, palestras. Eu sugiro que a Academia Brasileira de Letras vá até as universidades e peça para a prefeitura ou para o governo ônibus e para buscar os universitários, os jovens, os colégios, para conhecer a Academia Brasileira de Letras, para ouvirem as palestras dos geniais acadêmicos da Casa de Machado de Assis. Nós precisamos da poesia nas escolas, nas palestras, nós precisamos levar poesia, livros de poesia em grandes quantidades, para todas as idades. nas escolas, começando pelo jardim de infância, as universidades, enfim. Eu acredito muito que a literatura pode fazer uma grande revolução de ordem. Isso, porque através dos livros, nós nos compreendemos e compreendemos melhor o outro. Exatamente isso que nós precisamos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que sem poesia, tudo fica mais difícil. A poesia faz com que as pessoas se compreendam, faça com que as pessoas se entendam, faça com que as pessoas se encontrem. Isso, e é o que nós precisamos fazer. Essa juventude está toda aí olhando para ontem. Nós precisamos ocupar essas mentes. Aonde? Na poesia. Ler, 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 ler. Quem ler, como diz o genial, escritor, cartunista, grande ziraldo, quem lê, ouve melhor, enxerga melhor. E isso que nós precisamos fazer. Antônio Olinto, um grande poeta, crítico literário, também já dizia, quem não lê, não enxerga, não ouve, não vê. E isso é verdade. E nós só vamos ter essa ordem, esse progresso, quando as pessoas adquirirem esse hábito tão saudável, de ler, ler para aprender, aprender a falar, aprender a se comunicar, aprender a respeitar o outro, se conhecer melhor. E agora eu lembrei aqui do meu amigo, grande acadêmico, o doutor Ivo Pitangui, poesia, a sociedade precisa de poesia. Nós precisamos colocar mais poesia. Nós temos tantos poetas extraordinários. Agora me veio na memória, Afonso Romano Santana, lembrei agora dele, extraordinário poeta. Comprem os livros dele, é isso? Poesia de Carlos, do mestre Carlos Dumont de Andrade. Nós precisamos ler, as livrarias precisam sacudir, fazer saraus de poesias, dizer, é isso. Nós tínhamos isso na década de 70, na década de 80, até na década de 90. Depois parou tudo. Parece que todo mundo resolveu estacionar. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que tocar em frente. Nós temos que colocar a ordem e o progresso nesses 27 estados, nas escolas públicas, poesia, tem que valer nota, leitura, ler o livro. O professor tem que dar como dever, vai ler o livro e escrever, fazer um comentário, o que o autor quis dizer na sua obra e isso precisa valer nota, tanto nas universidades, quanto no Enem, enquanto no Jardim de Infância, nas escolas primárias. Gente, é isso que o Brasil precisa. E nós temos grandes poetas, nós temos grandes escritores. Ler, 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 para aprender. Ai, olha, eu estou assim, há quantos anos que eu estou aqui lutando para isso e eu não vejo, eu não vejo o governo tomar uma atitude, eu não vejo a própria Academia Brasileira